A nova tecnologia que promove a solubilização de fósforo no solo e crescimento radicular. A tecnologia é resultado de pesquisas da Exalc ao longo de 18 anos. Vamos falar ao vivo com o gerente de produtos, Bruno Neves? Oi, Bruno. Bom dia. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Como funciona todo esse projeto de pesquisa, de fato, quase duas décadas pela Exalc? E na prática, o que já vem ocorrendo? Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham. Para a gente, do SL Group, é um privilégio estar aqui com vocês para poder trazer informações sobre o que a gente vem desenvolvendo dentro do nosso time de pesquisa e desenvolvimento associado com os nossos parceiros. E dentro desse cenário, a Exalc é um grande parceiro nosso. E ao longo dos anos, eles vieram desenvolvendo uma bactéria, no caso, aqui a gente está falando de uma panteia, pelo menos. E a gente fez a transformação em produto, trazendo para o mercado dentro desse ano de 2022 essa tecnologia para solubilização de nutrientes, especialmente falando do fósforo, quando a gente olha para solos tropicais, que é um grande desafio, o manejo do fertilizante fosfatado e de todo o fósforo aplicado no solo. E também, como um grande promotor de crescimento de raízes, a tecnologia é embarcada no Sprinter, que é o nosso produto, bem auxiliando o agricultor. Exatamente. E aí, eu imagino que isso vem sendo feito com base em todos esses estudos específicos, essa ciência aplicada. Quais as respostas, os resultados que vocês já tiveram? Quando a gente olha para todo o cenário, para entender um pouquinho, a gente sempre trabalha, a gente é guiado pela luz da ciência. Então, pesquisa faz parte do DNA do nosso grupo, onde a gente tem três empresas dentro do segmento, nós estamos falando da Bionat, trazendo aqui para esse cenário a associação de nutrientes. A gente tem resultados muito expressivos, principalmente quando a gente olha para o sistema de produção para as plantas, o objetivo primeiro é fazer todo o processo de construção da planta, entender desde a formação de raiz até a formação de parte aérea, e por consequência, o nosso objetivo é aumentar a produtividade, mas sempre com o olho na melhoria da rentabilidade para o agricultor. Esse é o cenário que a gente trabalha constantemente. Então, quando a gente trabalha nos principais mercados, dentro do sistema de produção no Brasil, olhando para a soja, para milho, para o feijão, também outras culturas, a gente tem um nível de entendimento e conhecimento, respaldado pela pesquisa e os trabalhos também com os agricultores, chegando na casa de 5% a 10% em incremento de produtividade, pela utilização da tecnologia embarcada no Sprinter. Perfeito. E quais são os próximos passos? Como é que vocês pretendem atingir mais produtores rurais? O que vem acontecendo atualmente nesse período de safra? Excelente. Quando a gente olha para... A gente sempre tem que estar pensando em melhoria, nós trabalhamos em processo de melhoria contínua, então a gente trabalha num cenário de sempre buscar inovação, então o nosso pipeline de desenvolvimento de produtos, a gente tem uma série de novos desafios, que isso faz parte da nossa rotina, para trazer um pouquinho como exemplo, para esse ciclo que nós estamos agora de desenvolvimento de novos produtos na Bionat, nós temos um pipeline de mais 16 produtos a serem lançados, produtos exclusivos, novas tecnologias, como bioinsumos, para viabilizar a vida do agricultor. Então, a pesquisa é contínua, para a gente poder trazer mais entendimento, seja dentro de casa, para aí sim a gente transformar isso em resultado para todo o cenário agrícola, independente da cultura, que seja o nosso alvo de interesse econômico. Perfeito, então. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia para você e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado, ótimo dia.